Yeah, 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 yeah! Olha, hoje é mais um dia de caminhada. Estou a fazer caminhada por causa da fisioterapia. Mas, primeiro comecei por causa da fisioterapia. E agora faço por prazer. Eu faço porque gosto. Faço porque me sinto livre. Faço porque me sinto feliz. Cotinho. Meu irmão, a vida não termina quando tu perdes um membro. É mais uma oportunidade que Deus te dá para teres uma vida diferente. Falou pra você, cotingadas! Yeah!